Chique, 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 no Chiquinho Solvetes, tudo é uma delícia O famoso milkshake, o mix e a casquinha, todo mundo adora Pede mais quem já provou, Chiquinho Solvetes, é muito mais sabor Avenida Dom José 1471, em frente a coluna da hora Não deixe de conferir as delícias do Chiquinho Solvetes Chiquinho Solvetes, é muito mais sabor Chique, 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 no Chiquinho Solvetes, tudo é uma delícia O famoso milkshake, o mix e a casquinha, todo mundo adora Pede mais quem já provou, Chiquinho Solvetes, é muito mais sabor Avenida Dom José 1471, em frente a coluna da hora Não deixe de conferir as delícias do Chiquinho Solvetes Chiquinho Solvetes, é muito mais sabor Chique, 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 no Chiquinho Solvetes, tudo é uma delícia O famoso milkshake, o mix e a casquinha, todo mundo adora Pede mais quem já provou, Chiquinho Solvetes, é muito mais sabor Avenida Dom José 1471, em frente a coluna da hora Não deixe de conferir as delícias do Chiquinho Solvetes Chiquinho Solvetes, é muito mais sabor Chique, 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 no Chiquinho Solvetes, tudo é uma delícia O famoso milkshake, o mix e a casquinha, todo mundo adora Pede mais quem já provou, Chiquinho Solvetes, é muito mais sabor Avenida Dom José 1471, em frente a coluna da hora Não deixe de conferir as delícias do Chiquinho Solvetes Chiquinho Solvetes, é muito mais sabor Não deixe de conferir as delícias do Chiquinho Solvetes Não deixe de conferir as delícias do Chiquinho Solvetes Não deixe de conferir as delícias do Chiquinho Solvetes